A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra um grupo acusado de participar de um assalto em Londrina. A ação aconteceu no Jardim Nossa Senhora da Paz, na Zona Oeste, aqui da cidade. A movimentação dos policiais civis estava concentrada na Rua das Seringueiras, no Jardim Nossa Senhora da Paz, conhecido também como Brataque. Com ordens judiciais em mãos, o objetivo era de encontrar suspeitos de um crime cometido no Jardim Ouro Verde, zona norte de Londrina, no início do ano. A investigação de um crime de roubo agravado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas que ocorreu no mês de fevereiro, aqui em Londrina, quando três indivíduos adentraram a uma residência, fizeram a família de refém, e eles buscavam ali uma corrente de ouro pertencente a uma dessas vítimas. Essa família passou por momentos de terror nas mãos desses indivíduos, os quais acabaram não encontrando esse objeto, mas subtraíram diversos outros pertences ali daquela família. Nós iniciamos as investigações, conseguimos identificar dois desses três elementos que participaram desse fato, e um deles já foi preso, e nós estamos em busca do segundo elemento que foi identificado, o terceiro ainda permanece autoria desconhecida. A linha de investigação da Polícia Civil era de que o trio já sabia exatamente o que iria roubar. Eles próprios afirmaram para as vítimas que já dispunham dessa informação, que estavam ali justamente com a finalidade de subtrair esse cordão de ouro. No entanto, a vítima havia penhorado esse objeto, estava sob custódia do banco, e por isso eles acabaram não conseguindo êxito no seu intento. A divisão de furtos e roubos segue em diligências para identificar os membros da chamada Gangue do Cordão de Ouro. No decorrer das investigações, não é descartada a chance de mandados de prisão serem expedidos.